Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Agê. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago mais uma dica da hora para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como criar um pendrive de instalação do sistema operacional Endless OS. Um sistema operacional rápido, poderoso e fácil. Bom, se você ainda não assistiu o vídeo, como baixar o arquivo ISO do sistema operacional Endless, o link vai estar aqui na descrição para que vocês façam download e possam acompanhar este vídeo aqui. Mas antes eu quero pedir para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, se por um acaso ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, deixe aqui embaixo e se inscreva. Já arrebenta no joinha e ativa o sininho para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades. A gente vai estar utilizando aqui uma ferramenta poderosa para a gente estar criando esse pendrive de instalação do sistema operacional Endless OS. Ok? Eu estou me referindo a ferramenta Rufus. Eu já estou aqui no site oficial. Deixa a ferramenta. Ok? Vamos rolar aqui então a página. Vamos fazer aqui o download da versão mais recente, Rufus 3.5. Ok pessoal, o download é iniciado automaticamente, já foi finalizado. Eu defini para que fosse salvo aqui na minha área de trabalho, mas na maioria de vocês vão estar na pasta download. Então conecto o seu pendrive a qualquer porta USB. Ok? Vamos executar aqui a ferramenta Rufus. Automaticamente ele detecta aqui em dispositivo o nosso pendrive. em seleção de boot, vamos clicar aqui e vamos escolher a terceira opção, disco ou imagem ISO. Aqui em selecionar, vamos clicar para a gente selecionar nosso arquivo ISO do sistema operacional Endless OS. Clicando aqui, selecionar e vamos localizar no nosso PC aonde está a nossa imagem ISO do sistema operacional Endless OS. No meu caso está aqui na pasta downloads. Vou selecionar clicando uma única vez e na sequência abrir. Automaticamente ele já escolhe aqui o melhor esquema de partição, sistema de destino. E não é necessário alterar nenhuma configuração aqui. Depois disso, basta a gente clicar em iniciar. Vai aparecer aqui um aviso muito importante. Todos os dados em AGF 2.16GB de memória serão eliminados. Todos os arquivos que eu tiver no seu pendrive serão deletados. Então se houver algum arquivo importante, faça o backup antes. Antes disso, vamos clicar em OK. Iniciei aqui a criação de pendrive de instalação do sistema operacional Endless OS. OK? Escrevendo imagem. 2,1% completado. Eu vou dar um corte pessoal nessa etapa aqui, porque senão a videoaula vai ficar longa. E assim que finalizar eu volto com vocês em instante. OK pessoal, acabou de finalizar aqui. Aparece o estado pronto. Podemos fechar. Beleza, podemos dar uma conferida neste computador. Vamos procurar aqui pela unidade responsável pelo nosso pendrive. No meu caso aqui é a unidade USB F2. Então estão aqui todos os arquivos de instalação de boot do Endless. Agora basta você estar definindo a ordem boot lá no setup da sua placa-mãe. Para iniciar pelo pendrive. Beleza pessoal? Bom, se você tem dúvida de como voltar o seu pendrive ao normal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Uma aula onde eu ensino a vocês como voltar o seu pendrive ao normal. Após você criar um pendrive de boot de qualquer sistema operacional. Então está aí mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou. Arrebenta no joinha. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu espero vocês até o próximo vídeo. E tchau pessoal. Tchau pessoal.